Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Alice Speed E hoje pessoal estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Red Dead Online, pessoal Ih, meu jogo... Gente, com razão, meu jogo deu até uma travadinha ali no início Ganhei logo 100 doletas de bônus do jogo Galera, que bônus bom, viu? Amei esse bônus Nossa E por coincidência eu também vou hoje buscar um tesouro Esse tesouro, pessoal, eu dei uma olhadinha aqui, ele não está tão longe Vamos lá buscar ele Gente, meu cavalo já está, olha Meu cavalo é vermelho Já está, é marrom Ah não, vou ter que dar uma parada pra limpar ele Escovar meu cavalo Olha, coitado Coitado do Moon Red Está todo... Sujo Depois eu vou ter que levar ele num rio pra tomar um banho Oxi Oxi Ah, pronto, agora saiu Quase que a sujeira não sai O que é isso? Ah, é o acampamento de jogador Pensei que fosse o meu Eu vou poder mudar meu acampamento Estou com dois Logo de uma vez Vamos descer por aqui Opa Meu cavalo quis Ir pro outro lado Gente, o Red Dead tem hora que dá esses bugs O cavalo não quer te obedecer E olha só Só falar que era pra dar um banho no Moon Red Que já passei logo aqui pelo lago Pelo rio, na verdade Pronto, gente Agora sim O Moon Red está limpinho Olha só Pelo chega Está lustroso Olha o brilho do pelo dele agora Que tomou banho Está aí sim Estava precisando mesmo Fui andar aqui pelo deserto Muito tempo E ficou assim Sujo Mas agora está Um brilho Eita, pelo Quase que eu pulo em cima do trem E pessoal Eu já tentei assaltar aqui o trem Ver se Assim, eu não assaltei os passageiros Também nem sei se tem passageiro aqui Eu nunca vi, né Pelo menos Quando eu fui ver o trem Não tinha ninguém Dentro Fui ver se tinha alguma coisa assim De valor Pra me pegar Mentira, gente Não tem nada de valor ali Não tem dinheiro Ninguém Só no Red Dead Redemption 2 Modo história É que a gente consegue Ganhar dinheiro com roubo de trem Aqui não dá No online Pelo menos eu nunca tive sorte De achar um trem com dinheiro Eu já peguei tesouro aqui nesse lugar Acho que já, gente Deixa eu ver E é aqui mesmo, ó Eu acho que eu já vim nesse lugar Ou não Eu estou confundindo com algum outro lugar que eu fui Ah não, gente Eu acho que eu já vim aqui Olha Olha o dinheiro Barra de ouro Dinheiro Remédio ainda Um ódio de cobra Galera Esse tesouro aqui foi o mais rápido que eu peguei Viu O mais rápido tesouro que eu já peguei Aqui no Red Dead Online Putz Eita Que vista, hein Eita, peraí Eu acho que eu não mostrei pra vocês Onde é que... Ah, pronto Não mostrei Deixa eu ir lá mostrar rapidinho pra vocês Onde é que estava o tesouro certinho Eu acho que eu já mostrei, né Mas vamos mostrar de novo Reforçar Nunca é demais, ó É aqui, ó Que tá esse tesouro Ó o nome do lugar É o nome também do mapa do tesouro Bom, pessoal Vou deixar esse vídeo por aqui Se você tiver gostado desse vídeo Deixem aí o seu joinha Que é muito importante aqui no canal Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos novos Um grande beijo Um grande abraço E tchau, pessoal Fui